E a secretária de desenvolvimento social do Limoeiro, a secretária Cristiane Barbosa. Na verdade, houve um encontro da secretaria com a Defensoria Pública esta semana e está programado para acontecer no dia 1º de dezembro da Praça da Bandeira um grande mutirão, né, para desafogar as gavetas, os armários, os birôs de tantos processos, de tantas coisas para resolver. Então, você que tem aí seus problemas de justiça, aproveite que o recado será dado agora. O que é que acontece, secretária? Bom dia. Bom dia, Gonçalves. Bom dia, ouvintes. Nesta sexta-feira, dia 1 de dezembro, logo mais na Praça da Bandeira, de 8 da manhã até as 12 horas, teremos uma ação nominada como o Programa de Defensoria Amiga da Comunidade, que foi criado, né, desde a gestão de 2010, tendo como principal objetivo levar os serviços da instituição para os mais próximos daqueles que necessitam, tomando os nossos serviços acessíveis a toda a população carente da nossa cidade. E essa articulação, ela veio através do nosso vereador Jair do Cego, em parceria, lógico, com a Defensoria Pública do Estado, trazendo a Defensoria Pública de Limoeiro, na pessoa de João Bosco, agradecendo a acolhida, né, na segunda-feira. E as ações, elas serão diversas. Quais os tipos de ações que serão desenvolvidas, quais os problemas que as pessoas têm, que podem, então, levar para a praça para encontrar os defensores, os advogados, as pessoas que vão atuar nesse movimento, nesse projeto? Excelente pergunta, Gonçalves. Os serviços prestados à população serão diversos. E vale salientar que é uma ação 0800, né, como a gente chama, gratuito, sem nenhum ônibus à população. Então, estarão emitindo toda a equipe, né, de advogados, da Defensoria, alvará judicial, busque apreensão, curatela, divórcio concessual, guarda e responsabilidade, execução de alimentos, investigação de paternidade, e eu falo esse item específico também, que há uma busca, né, através, às vezes, dos CRAIs, e até aqui, como o Bosco, o João Bosco falou, há uma busca por esses serviços. Então, é uma forma de atender a nossa população, de uma maneira mais ampla, dentro de alguns pontos, porque bem sabemos, né, toda hora que a gente tem recursos para pagar um advogado e ter, por exemplo, uma ação em investigação de paternidade. Que custa caro, por sinal. Que custa caro, exatamente. Então, outros serviços prestados serão pensão alimentícia, posse e propriedade, o uso capião, que também é uma busca muito grande. Tivemos também uma ação da PEPARC, recentemente, onde mais de 412 famílias foram atendidas, e ainda permanece... Nos casos das casas das coabes? Da coabes, exatamente. Então, quem ainda não terminou aquelas ações, pode procurar na sexta-feira, dia 1, e permanece esse atendimento de forma, agora, gratuita, já que antes o proprietário, ele tinha que custear alguma certidão, certo? Então, outro serviço prestado será a retificação de resígio civil, separação consensual, separação judicial, divórcio e conversão em divórcio. Temos também a tutela. Então, todos esses serviços serão prestados à sociedade de forma gratuita, na próxima sexta-feira, de 8 às 12 horas. Qual a forma de comunicar também a nossa população? Estamos indo a associações, multiplicando essas ações nos CRAS, no CRES, em todos os equipamentos, porque a gente bem sabe que é difícil, viu, Gonçalo? Num momento desse, que a gente vê que é corte disso, corte de combustível, corte de várias ações, e a defensoria, ela acolheu a articulação através do nosso vereador Jário, e a gente está trazendo para a sociedade todos esses serviços gratuitos, porque quando a gente percebe uma certidão, por exemplo, o encaminhamento de pessoa alimentícia, a gente falou recentemente, na segunda-feira, na Associação de Freire Estevam, e muitos disseram, Cris, quais são os documentos? Leve tudo e lá a defensoria vai orientar melhor. Tem até aquela questão, é secretário, de que as pessoas resolvem um problema na justiça dentro de uma sala fechada com alguém, e não é porque vai ser na Praça da Bandeira que vai ter uma indescrição, né? Cada um vai sentar num cantinho para resolver o seu problema, sem que o outro saiba o que está acontecendo. Não é verdade? Exatamente. Vai ser de uma forma, é bem, é com uma descrição para que as coisas não ultrapassem as fronteiras dos ouvidos, que precisam saber do que está acontecendo, apesar de ser na Praça da Bandeira. Isso. A estrutura é um ônibus, não é? Um ônibus equipado com água, com cadeiras, ar-condicionado, com cabines, então a privacidade no atendimento é garantida e também tem a parceria da Prefeitura de Limoeiro, com a Guarda Municipal, organizando, a secretaria que estará presente com seus assistentes sociais, com a gestão, organizando, onde a gente sabe que nesse momento chega um pouquinho o pessoal mais cedo, então tem uma água, tem as cadeiras, a acolhida será pela Secretaria de Desenvolvimento Social, o apoio exclusivo também da Prefeitura Municipal de Limoeiro, na pessoa de Joãozinho, que quando veio articular, não, leve para o povo se está precisando, e foi ouvido para o vereador Jair, foi ouvido para o João Bosco, e a gente conseguiu articular com o Estado essa ação que é de muita relevância para a nossa sociedade. Essas ações são aquelas que já estão em andamento ou aquelas que vão serem anunciadas agora aos advogados? Vão ser anunciadas. Esses serviços que eu falei recentemente, agora, Guarda, Usu Capião, serão atendidos na... É de quem está precisando e não conseguiu ainda resolver. Não são ações em andamento já no Paulo, né? Não, todos são novos, né? Então, aconteceu recentemente uma ação de divórcio e ele não consegue, por exemplo, o recurso, e esse é o momento exato que a gente bem sabe, quando a gente fala que é para o público em situação de vulnerabilidade, uma ação, você também se enquadra, porque eu posso, num determinado mês, gastar todo o meu recurso, meu salário e não tenho naquele momento. Então, essa ação é a que... na hora que o direito lhe garante, ele está lá, né? A gente sabe que, diante das ações econômicas, sustentabilidade financeira, o nosso salário, às vezes, não chega até o final do mês. Então, não é aquele apenas que está numa situação temporária. Mas, aconteceu hoje, eu preciso resolver minha pensão e não tem... Esse serviço está à disposição para atendimento. Tem um limite de atendimentos? Não, eles não estimularam o que for chegando, vai ser organizado por ordem de chegada e também por tempo, né? Então, se ele chegou, não é curatela, busque a preensão, alvará judicial, é separado por bloco e vai entrando na cabine um a um. Cada um tem uma filhinha diferente, dependendo do caso. Isso. Não é isso? Então, começa oito da manhã? Oito às doze horas, na Praça da Bandeira, no centro da nossa cidade, em atendimento a esse público. Mais algum assunto que nos traz aqui? Temos, sim. Temos também um outro assunto que nos traz, que é o benefício de prestação continuada, o PPC. Lembrando a todos os idosos, né? Que isso é um direito garantido pela Constituição Federal de 98, que prevê um salário mínimo aos idosos acima de 65 anos. Seja pessoa com deficiência ou idosos incapacitados para a vida, independente do período de contribuição do trabalho. E o que acontece? Em Limoeiro, temos 517 idosos que, deste montante, ainda faltam mais da metade. E qual a preocupação da Secretaria de Desenvolvimento Social com esse público? O prazo estipulado pelo Ministério do Desenvolvimento Social é até 31 de 12 de 17. Então, há uma movimentação, há exemplo, de São Paulo e Tocantins, que encaminhou a Brasília, tentando reverter esse processo, colocar até 2018, e até agora o MDS não se posicionou. Apenas ele multiplica a ação, que é até 31 de 12 de 17. E bem sabemos, Monsalvo, que esse valor para essas famílias, que muitos idosos são chefes de famílias, é um valor do salário mínimo. Se a gente multiplicar 517 vezes 937, são quase 5 milhões na economia de Limoeiro. E principalmente na vida desses idosos, ou seja... Se não se cuidar, fica retido, o dinheiro não vem, né? Exatamente. Uma vez suspenso, o próprio MDS, a gente vai ter que guardar o município, e há tantos outros municípios, vão ter que aguardar uma nova entrada de atualização, seja daqui a 6 meses, 1 ano, para poder retomar, ele receber esse benefício. Então, a gente sabe que o tempo é muito curto, a gente está a menos de 35, não é isso? Dias, para terminar 2017, então o horário de atendimento a esses idosos são segunda a sexta-feira, no CRAS do Alto e no CRAS Freire Estevam, de 8 às 17, e na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é localizada em frente à Caixa Econômica, de 7h30 até 4h30 da tarde. Lembrando que há muitas dúvidas, o telefone da Secretaria fica até disponível, que é o 3628 9627, e vem, ah, eu tenho dúvida, como eu recebi essa semana a ligação, e também uma pergunta, olha, eu tenho um sopro, mas eu recebo um benefício assim. Aí a gente sempre responde, o que você recebe é o do LOAS ou do INSS? Aí eles conseguem identificar, há uma relação na Secretaria, nos dois CRAS, o idoso que ainda não atualizou, ele terá a oportunidade, leve todos os seus documentos, até o dia 31 de 12 de 17, lembrando que essa data, até o momento, não houve prorrogação. Por isso que a gente lembrou novamente, semana, vamos 20 dias, estivemos aqui na Rádio Também Cultural, divulgando essa mesma ação, como fizemos a contabilidade ontem, e vimos que o número ainda falta, é muito grande, então os nossos idosos corram, mas devagar para não se machucar, vão até os CRAS, procurem os gestores, na pessoa de Natália, de Edilson, e a sede, que a gente está de segunda a sexta-feira, de sete e meia até as dezessete, e esse atendimento específico, de oito até as dezesseis e tinta. Ok, secretário? Ok, o último informe, Gonçalves, para a gente finalizar, há também um anúncio, né, do nosso prefeito Joãozinho, dos CRAS, de loteamento de Santana e Sinhazinha, e em breve estaremos anunciando a data, onde esses dois CRAS, junto com os dois, que já são do Alto Freste, vamos atender mais de 20 mil usuários, as famílias referenciadas para o atendimento, gerando também renda. A partir do momento que há abertura, há contratação, né, e se a gente pensar que é um momento difícil, como um ressalto, ainda não houve o fechamento da dotação orçamentária 2018, pelo recurso federal, aonde eu permaneço afirmando que há ainda a movimentação de um corte de 98,6% na dotação orçamentária, e mesmo assim, com esse indicativo, o nosso prefeito Joãozinho permanece investindo na nossa cidade, com recurso próprio, bem falo. E um último recadinho, que a gente vem anunciar até ontem, que é o projeto de Moeiro Tênis do Futuro. Na pessoa de Tiago Moura, quando vai ser, isso, isso. Então, será atendido as crianças. Já há um montante, a gente estava articulando, 100 crianças, antes farão, né, exame de aptidão física. Hoje mesmo tem a prova da educação, tem alguns que entraram em recesso, a gente já vai entrar com o processo de recriação, né, a gente sabe que tem muitos jovens nesse período, ficam com o tempo ocioso, e a gente já vai começar com colônia de férias, esse pessoal para se mexer. Exatamente, colocar a cabeça para funcionar de forma criativa, e o esporte, ele traz disciplina, ele traz uma postura, esses jovens, crianças e adolescentes, de 7 até 16 anos e meio. Tá ok, alguém está perguntando se nesse programa lá, ali na Praça da Bandeira, se pode resolver o problema de escrituras de casa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Escrituração de residência de imóveis. Se também é um assunto que vai ser levado para o pessoal da defensoria. Eu acredito que seja o de inventário e enrolamento de bens. Eu acredito que, em resposta a esse ouvinte, que compareça, tá certo, eu não posso afirmar com certidão o que ela está me perguntando, mas tem uma ação aqui que se chama inventário e enrolamento de bens. possa ser que esteja dentro deste serviço. Então compareça com os documentos, tenha dúvidas com os advogados que estarão presentes, e assim você, naquele momento, se não for ali, ela já encaminha para a defensoria pública. Ok. Obrigado pela presença, secretária. Obrigada a todos. Com Cristiano Barbosa, secretária de Desenvolvimento Social da Língua. São 6h54, eu volto no instante falando portanto.